Os evangélicos viveram à margem e criaram uma subcultura. E a gente via isso de todo modo, de toda forma. Carnaval góspel, baile góspel, música góspel, tudo góspel. De um tempo para cá, parece que houve um encantamento com a cultura e nessa perspectiva tirou-se todos os filtros. Você não tem quase que filtro. Aquilo que a sociedade produz, aquilo que ela constrói, os crentes absorvem aquilo com muita facilidade, o que é muito perigoso. Então, quando eu falo de Paulo, Paulo era um cara extremamente sábio. Paulo seria capaz, se vivesse nos dias de hoje, chegar em Harvard e expor uma aula como poucos. Ele poderia chegar em qualquer lugar e tratar de aspectos culturais do nosso tempo se ele vivesse nos dias de hoje. Mas você percebe que Paulo tem essa questão do filtro, ainda que ele entenda essa perspectiva. E você vai ver que o próprio Paulo, às vezes, ele menciona expressões culturais, o próprio Lucas, as escrituras nos mostram isso, mas você não percebe que isso os molda. O que a gente vê hoje é que a gente não tem esse filtro. E como a gente não tem esse filtro, a gente importa para a igreja e para o convívio, e principalmente para os comportamentos, percepções absolutamente equivocadas. Isso se faz presente, por exemplo, nos relacionamentos interpessoais, na própria sexualidade, nas relações entre homens e mulheres, entre pais e filhos, o que nos leva ao entendimento que nós precisamos de um meio termo. Ao mesmo tempo que não dá para viver debaixo de subculturas, que é diferente da contracultura. A contracultura é uma outra história, não dá para viver em subculturas, mas ao mesmo tempo não dá para beber todas as fontes como se fosse tudo muito natural e tudo muito normal.